Nesse fim de semana, duas pessoas morreram vítimas de afogamento na região norte do estado. Vamos ao vivo até Joinville, onde está o repórter Luan Wozniak. Bom dia, Luan. Como aconteceram estas mortes? Oi, Gisele. Bom dia pra você, bom dia a todos. Essas duas mortes foram em São Francisco do Sul e a primeira delas foi registrada na Prainha. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o rapaz que morreu afogado de 18 anos era morador de Fraiburgo, no meio oeste catarinense. Durante a madrugada, logo após as comemorações de Natal ao lado de familiares, João Henrique da Vé da Silva resolveu entrar no mar em uma região de costão. Foi quando ele foi arrastado pelas ondas. O corpo dele foi encontrado no início da manhã de ontem, a 200 metros do local do afogamento. Ainda durante a madrugada, os bombeiros atenderam outro afogamento, dessa vez entre as praias de Itaguaçu e Ubatuba. A vítima era um rapaz de 16 anos, morador de Jaraguá do Sul. Ele também caiu em um costão. O jovem chegou a ser retirado da água com vida, mas morreu instantes depois na unidade de pronto atendimento de Ubatuba. E devido ao calor que faz aqui na região norte, a expectativa é de uma segunda-feira com praias lotadas. Por isso, os bombeiros alertam para os cuidados ao entrar no mar e principalmente evitar as regiões de costões. De Joinville, Luan Wozniak para o SC Noir.